Olá pessoalzinho do YouTube, estamos aqui começando um vídeo aqui no nosso canal, que bom galera, dessa vez eu estou começando o meu canal, não sei se divertir comigo, fazer vlogs legais, vai ter um monte de coisa, vai ter jogos, que eu não sei se eu vou fazer, vou ser desse canal, vou fazer um vlog, então jogo vai ser de trono, mas vai ter várias coisas de vlog, então se inscreva na descrição do vídeo, vídeo, não sei que horário vai ser, mas eu só dei vai estar na descrição do vídeo, então já passe para ver se eu coloquei, que eu nem sei se vai ter horário de vídeo, porque tá escola, um monte de coisa, não dá, não dá, então esse vídeo foi mais para me explicar da minha vida, Então, como vai ser o canal, um monte de coisa a mais, se eu ter chance de gravar vídeo, vai estar postado, então passe no canal, se inscreva, até a sua inscrição, porque vai ter muita coisa bem legal, então se inscreva, tô com essa cara amassada, porque eu acordei agora, mas se inscreva, mas se inscreva, que é muito importante, sua inscrição, vídeos, não sei se vai ter pedido, vai, todo dia vai, só que no seus horários, horários, tem um monte de coisa legal, vai, vai, se inscreva, porque eu aposto que você nem sabe o que vai ter nesse canal, então vai, clica, 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 no que vocês querem, vai lá na descrição, que vai ter muitas coisas, vai ter, eu vou criar ainda, um, uma página no Facebook, um Facebook, um monte de coisa, então passe, lá em todos os lugares que você quiser, que passe na descrição, para, horários, agora eu acabei de pensar, vai estar na descrição, então passe lá, e se inscreva no canal, porque o canal acabou de começar, vai ser difícil, com suas ajudas, então se inscreva, para ajudar ainda mais, o canal, então foi isso, se tinha gostado, se gostou, não esqueça de deixar o gostei, valeu, eu fui, tchau, até o próximo vídeo,